Capítulo 6 O início desse capítulo eu não achei tão interessante quanto o final, então eu vou começar mais ou menos por ele. Aqui eles falam de uma tradução, da tradução passada, de que eles tinham visto, e eu vou ler, ó. Sim, um monte que parece avançar sobre o mar. Muito bem, esse é o Snéfils, não sei falar muito bem. Aqui, ó. Essa palavra aqui. O Snéfils, ele mesmo, uma montanha com mil e seiscentos e cinquenta metros de altura, uma das mais notáveis da ilha e com certeza a mais célebre do mundo inteiro. Se sua cratera levar ao centro do globo. Mas isso é impossível, exclamei, levantando os ombros e revoltado contra a semelhante suposição. Impossível, respondeu o prof. Linder Brock, com um tom severo. E por quê? Porque é claro que essa cratera está obstruída pelas lavas, pelas rochas incandescentes. Então, e se for uma cratera extinta? Extinta? Sim. Os vulcões em atividades na superfície do globo atualmente são apenas uns trezentos, mas existe uma quantidade muito maior de vulcões extintos. Aí tem mais uma explicação depois. Essa é a página 39, aí a explicação vai até a 40. Depois disso, eles começam uma discussão com vários fatos para ver se eles podem ou não ir para o centro da Terra e como é lá. E na página 42, que falam assim. O de que essa massa líquida, tal como o oceano, estaria sujeita à atração da Lua e, consequentemente, duas vezes por dia, se produziram malésios interiores que, ao levarem a crosta terrestre, provocariam constantes temores à Terra. E aí, eu recomendo vocês lerem a partir dessa parte aqui, da página 42, até a página 44, que é onde encerra o capítulo. Depois da discussão, ele fala assim. É, apesar de tudo, isso é impossível sim. Isso é certo, respondeu meu tio triunfante, mas silêncio, entendeu? Silêncio sobre tudo e que ninguém tenha a ideia de descobrir, antes de nós, o centro da Terra.